Canta, canta, olha aqui as castanhas Tá bem, tá bem, canta você Canta alto, senão a galera não ouve Você aprendeu essa música hoje nesse conto? Quem ensinou? Tereza? Sim Ah, muito bem Eu falei daquela voz assim por causa que eu tô cansada Porque nós tá andando, né? Hoje é o último dia de aula, né? Sexta-feira é muito bom, né? Mas amanhã vai dar um trabalho Amanhã vai, mas amanhã é outra história, né? E como é que foi hoje na escola? Eita, tem muito vindo Como foi hoje na escola? Fugiu Fugiu a miúda Galera, chega no like aí, galera Tô começando mais um vídeo Inscreva no canal Não esqueça do like, galera O like ajuda muito o canal aí Então deixa o seu like Deixa o seu comentário Siga no Instagram Carlos 388 Karina, ó O negócio é o seguinte, hein? Saiu sua avaliação escolar, tá? Saiu sua avaliação A professora mandou A professora mandou um e-mail Chegando em casa eu vou mostrar pra galera, tá bem? Eu vou mostrar pra galera agora Galera, chegou a avaliação escolar da Karina Vocês lembram que a semana passada ficou três dias em casa Porque tava tendo reunião dos professores e tal E a professora mandou a avaliação da Karina É sério, mandou pra mim, pra mim mostrar Eu vou mostrar pra vocês como que a Karina é rebelde na escola E eu também gosto da Karina Essa menina é bagunceira, galera Vou mostrar pra vocês Vou ler o e-mail pra vocês Chegou em casa, agora eu leio Não adianta fugir não Agora a galera vai ver toda a verdade Bora, e lavar essa mão, tá? Bota a mão no chão Na sexta-feira ela só traz o avental E você viu que você esqueceu hoje de levar? O que? O colar, né? Pois, segunda-feira tem que levar aí É que lá na creche eles Tem muitos colarzinhos na ex, usa E ontem ela esqueceu e veio com esse Aí falou, vamos deixar aqui e amanhã você leva E acabou que ela esqueceu Não, tem que fazer E aí galera, eu tenho uma coisa nova O que? Eu acredito eu perdi Tem que tirar esse avental, né? Calma, calma, deixa o papai Ixi, tem tanto botão nisso, Karina Será que nós vamos conseguir tirar isso aqui? Vai Será que nós vamos conseguir? Eita Só tirou de cima Pronto, tirei aqui Tirei aqui Nossa Que tanto Você não consegue tirar Não Tem que tirar todos os botões? Sim Porque aqui o botão é atrás E quem aqui põe pra você? A senhora que sempre vem Eu gosto do olho Que não tá igual o nosso O olho dela não tá igual o nosso? Não Eu aqui Põe lá pra lavar Põe isso na roupa suja Na roupa suja Não, não, não é aí É lá E lava a mãozinha, tá bem? Lava a mãozinha Isso mesmo E galera, quem assistiu o vídeo hoje mais cedo Viu do Xande O Xande ainda continuou ali No mesmo lugarzinho Acordou Também não passou muito tempo Depois do final do outro vídeo Que eu gravei Tá aqui ele Ainda não foi comer Xande, vai comer, vai Ele tem que comer Ele não quer comer, Karina Ele tem que comer Porque se não ele vai vomitar Igual um dia Se não comer amanhã O papai vai ter que levar ele no médico Sabia? Falei pra galera hoje No vídeo mais cedo Ele tomou uma vacina É, ele tomou uma vacina Não sei Vai doer Vai doer, Xande Então é melhor tu comer Traz vasilhinha de comida O papai comprou uma vasilhinha de comida dele nova Pra ele hoje No vídeo mais cedo Traz aqui Gira? Sim Põe lá perto Vê se ele come Aqui, Xande Come Põe aqui, põe aqui Toma, come Também acabou de acordar Deixa, deixa Deixa ele Põe aqui e sai de perto Deixa ele aqui Ele também não gosta de sentir muito o movimento É Vamos ver Vamos ver Vem pra cá Vem pra cá Tá indo comer Eu tenho Calma Não, não, não Você vai ficar aí Ele não vai comer Vem pra aqui Vai comer, Xande Vou levar o pote Põe aqui Põe aqui Põe aqui Põe aqui Comzinha, filha Come Ei, galera Vem que eu come Calma, calma Não quero comer Não quero comer Não quero comer Bem ele tá Não posso fazer nada Não sei o que fazer Não sei mesmo Já comprei outra ração tem dois tipos de ração aqui, não sei o que fazer. Se ele não comer, uma hora vai ter que ir lá no médico e tomar vacina. Não sei, não sei, vou botar da outra, da outra ele não quer nem saber. Essa é a antiga dele, também não quer. Não quer comer, não quer, não posso fazer nada. Uma hora vai ter que comer, ou então não sei, não sei. Tem que levar ele no veterinário amanhã, não sei mesmo galera. Vai, chega de enrolação. E levar uma pica, eu acho que tem que... Tu vai levar uma pica, não vai? Tu vai levar uma pica no rabo, meu amigo. Galera, é assim que fala aqui em Portugal, isso não é mal não, tá? É porque pica é uma injeção e rabo é a bunda. Só que em Portugal isso fala assim, pica no rabo. É sério galera, é sério, é sério. É igual rabariga, sabe? Aqui não tem nada a ver falar, uma rabariga. Vou mostrar pra vocês o e-mail da professora, tá bem? Vou botar na tela aqui pra vocês e vou ler. O que é isso? Você quer mostrar uma coisa, galera? Não, deixa o papai mostrar a sua avaliação escolar. Ah, caderninho novo, né? Mostra os desenhos que você já fez nele. Tem uma coisa aí? Tá tudo riscado já, né? Você botou tudo em uma bolsa só, Karina? Olha isso. Você tirou tudo dessa? Mas por quê? E depois é difícil procurar assim. Mamãe, meu dedo, é pra ver aqui qual... Você que sabe, não, você que sabe. Tá bom assim, tá bom. Olha aqui, quanto eu já fiz. Ah, tá bonita, hein? Estrela. Foi a mãe que fez. Eu fiz esse e a mãe fez isso. E a mãe fez esse? Muito bem. Posso mostrar agora, galera? A galera quer ver a sua avaliação. Olha aqui. Bonito. Que bonito. Agora já não tem mais nada. Faz o desenho aí, enquanto eu mostro o e-mail pra galera. Ó, faz o desenho bem bonito pra galera agora. Então, tira isso aqui e faz um colação. Não, não, não. Tu que tem que fazer, não é eu. Tu que tem que fazer. Faz um colação, Marcelo. Mas aí, se eu for fazer, não vai ser você. A galera quer ver o seu. Faça o seu desenho. Mas eu não sei fazer uma estrela. Faz seu desenho. Não é estrela. A galera não quer estrela. A galera quer um desenho feito por você. Faz que eu vou mostrar o e-mail e depois eu mostro o seu desenho. Vai fazer cocô. Vai fazer cocô, então. Vai. Depois tu faz o e-mail, tá bem? Seu desenho. Galera, tá aí o e-mail. Tá aqui, ó. Avaliação global intercalar. Nome, Karina Gregor Freitas. Data de nascimento, 30 de abril de 2017. Avaliação global intercalar. Aí, vamos lá. A Karina é uma criança meiga e cumpridora das regras estabelecidas. Está a adaptar ser gradualmente aos adultos, aos pares e ao espaço. Conhece as suas características individuais. Apresenta alguma timidez nos diálogos de grande grupo. Sabe esperar pela sua vez de falar. Diferente daqui de casa, né, princesa? Participa em todas as atividades propostas, realizando-as com perfeição. Ah, filhinha do papai. O elegue. Escolhe as atividades que pretende realizar e tem preferência pela área de jogo simbólico. Ou seja, a casinha das bonecas. Normal. Karina adora bonecas. Não é verdade, princesa? Ela gosta muito. Eu fiz da casinha das bonecas. Pois é, que falou que você gosta muito. Tenha autonomia no que respeita a sua higiene. Verbaliza as necessidades relacionadas com o seu bem-estar físico. Aí, pronto. Então, galera. Viu só? Ó, isso é a avaliação. Não tem notas ainda, porque ela não tem nota, né? Só, tipo, ainda é pré-escolar, mas falou que ela é um... Tudo indica que ela é uma boa menina, né? Se comporta bem, faz todas as atividades, entendeu? Sabe esperar a hora de falar, entendeu? Bem diferente daqui de casa. Tô brincando. Mas é isso. Ela é sempre bem comportada na escola. Todos os professores elogiam muito ela. Oi. Oi. Ah, muito bem. Sim, muito bom. Como eu tava falando, todos os professores, todos na outra escola também, sempre elogiavam muito bem ela, falavam que ela era... Só ela é tímida mesmo na escola e isso e tal. E quem vê a gente pessoalmente vai ver que ela é tímida. Até eu sou tímido, pessoalmente, sabe? Diferente daqui das câmeras, né? E... Mas é isso, galera, ó. Gostaram do vídeo? Ah, Karine, não, pera. Karine tá fazendo desenho pra vocês. Eu vou esperar um pouquinho e depois nós vamos mostrar o desenho pra vocês. O Karine tá fazendo pra vocês o desenho. Os inscritos, né, Karine? Hum. Então tá bem. Então mostra. Nossa. Que lindo. Olha isso, galera. Muito lindo. Vai na mesa, papai. Vai na mesa. Vocês veem isso aqui. Fala do reflexo. Ai, ai, ai. Que lindo. Muito bem. Então é isso. Então manda tchau pra galera, então. Manda tchau pra galera. Beijo. Fala até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti